Se valeu a pena ser convidado pelo Nilton para o programa, é pá, eu não queria. Quando o Nilton me convidou, nunca pensei que isto não pudesse acontecer. Correu tudo mal na minha vida. Entrei numa espiral descendente, nem os meus amigos me falam. Ando pela rua e insulto-me. Já nem jogar à bola jogo. Ter ido assim para o meia-noite foi a pior coisa que me aconteceu na vida. Ainda hoje não consigo falar sobre isso. Nunca me esqueço daquele momento em que ele me pergunta... Essa geração ficaram amigos para a vida? Epá, não consegui. Não consegui. Uma carreira desperdiçada. Anos e anos a batalhar para cair tudo numa noite. Por causa de ti, Nilton. Não sei o que fazer à minha vida. Não sei mesmo. Só queria que isto não tivesse acontecido. Não. Pá, não. Parem com isso. Parem com isso. Palhaço do Nilton estragou uma vida, lixou uma vida. Não. Não sei o que está aqui. Não sei o que está aqui.